Amigo Álvaro, deixa-me dizer que Angola, sem sombra de dúvida, tem um potencial turístico a ser explorado. E esta iniciativa do novo aeroporto deverá criar, de facto, alguma dinâmica. Primeiro porque a obra em si atrai aqueles turistas mais curiosos por conhecerem uma estrutura como é a do novo aeroporto. Estamos a dizer do aeroporto que saiu dos mais pequenos para, se não estiver em erro, para o terceiro maior aeroporto da África, perdendo apenas para o aeroporto de Joanesburgo e também do Cairo. Portanto, só por essa razão estaríamos a falar de um aeroporto que poderá suscitar alguma curiosidade também aos turistas. Sem contar que também temos províncias como o Namíbe, que oferece, por exemplo, aquilo que muita gente não sabe, mas o Namíbe tem o deserto mais antigo do mundo. Isso deverá suscitar naturalmente algum interesse à comunidade turística. Mas, devemos lembrar que o turismo está implicitamente ligada à facilitação para a entrada dos turistas. A exemplo, estamos a falar de países da África que agora abriram as portas do turismo, que optaram por ter o visto... Portanto, aquilo que é chamado o visto de... A isenção de vistos? Não é exatamente a isenção de visto, mas o visto... O visto à entrada, quando se chega ao país, é nesta altura... Ah, o visto de fronteira, o visto de fronteira. O visto de fronteira, obrigado, obrigado. Estava-me a faltar as palavras. O visto de fronteira. Portanto, é importante que, mais do que se fala, porque nós já falamos muitas vezes... Angola fala muito no visto de fronteira, mas a execução como tal, isto não é uma realidade. Portanto, digo isto por ouvir de vários turistas, ou pelo menos pessoas que têm a intenção de vir para Angola e continuam a encontrar uma enorme burocracia. Desde o pedido de carta de chamada para servir para Angola, quando nós sabemos que um turista vem visitar países quando menos conhece. Portanto, ele não terá um familiar em Angola para mandar-lhe uma carta de chamada. Portanto, a facilitação dos vistos de fronteira, naturalmente, poderá atrair grandemente o turismo em Angola. Portanto, essas facilitações poderão, de facto, alavancar o turismo em Angola. Como não podia deixar de ser, estruturas como a do aeroporto, que criam uma certa dinâmica para evitar a fadiga das pessoas que fazem grandes viagens, essa, naturalmente, vem mesmo a calhar. Portanto, o mesmo tempo, ele deve ter sido um barato com o turismo em Angola. Portanto, acrície, os outros mistérios que têm, a verdadeiro que você vê, Portanto, é muito bom e a calhar. Portanto, você quer dizer que a gente está ocupado do aeroporto, que o tempo, a gente está ocupado e tem que, a gente está ocupado em nitro. Portanto, então, isso vai ser muito bom porque o treino está ocupadoучился. Portanto, então, a gente está ficando mais um barato com o turismo para a chiasSE. Portanto, então, a gente está ocupado em Angola. Portanto, então, a gente está ocupado a ter uma área, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.